Muleque dos Mandela Tá passando o trem, tá passando o trem Toma sequência de tapa, vai Na sequência tô rabafém Toma sequência, toma sequência de tapa, vai Na sequência tô rabafém Aquece meitinho pra menina remexer Aquecê-se-mentinho pra menina remexê GFDC tá aí, tá louco pra ver Banda de sonda, de sonda,onda, de sonda, de sonda部 Banda de sonda, banda de sonda,ointe, bıraké Vai novinha que eu quero ver Tá bom de descer, vai novinha que eu quero ver Tá bom de descer, vai novinha que eu quero ver Bunda da bebê que vai mexendo, acelera meu coração Enquanto a bunda dela mexe, acelera meu coração Vou te pedir com carinho, faz um favorzinho, moza Deixa eu dar um sarradão no seu bundão Sarradão, deixa eu dar um sarradão Deixa eu dar um sarradão no seu bundão Sarradão, tarradarradão Deixa eu dar um sarradão no seu bundão Sarradão, é bunda que sobe Bunda que desce Ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe a jaca mina, cereira Bunda que sobe, bunda que sobe Bunda que isso, que desce, ela mexe a jaca celeira Ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela mexe a jaca mina, cereira DJ, G, F, DC Mulhek dos Mandela O alfa do Mandela